Tá, voltei. Bora passar essa fase e acabar esse jogo. Fazer tudo o que tem que fazer. Frenet. Aqui a gente não para. Só quando tem que pensar. Tipo agora. Acho que é assim. Para. Aí faz assim. E passar na carga. Não entendi porra nenhuma. Foi muito quase. Tá tranquilo. Espero que meu microfone não esteja chiando. Se ele estiver chiando... Foda-se. Ele é uma merda mesmo. Peço perdão. Mas não tem como resolver. Ele é uma bosta. Eu ganhei um... Negocinho daquele ali. O jogo achou que eu estava passando essa dificuldade. Filha da puta de jogo. Mano, vou passar agora. Eu vou passar agora. Aí, ó. Nem parei. Só estou andando para frente. Aí, ó. Chupa. Eu podia ter tentado passar no outro vídeo. Mas foda-se. Acabou. Perdão. Não ganhei nada com isso. Não ganhei nada com isso. Eu nunca vi o que tem para cá. Como é que eu passo para lá? Como libera essas coisas? Essa fase é dica, tu viu? Caralho, complexo. Consegui morrer não. Meu córtex, eu irei te matar. Como é que será? Estou com um problema. Eu não enxergo cores direito, então para mim está tudo igual. É difícil enxergar. Eu não vou mudar agora. Eu sei que eu zuei alguns episódios atrás e falei mal do bicho. Essa fase ele passou de segunda. Eu já morri. Já morri mais que o bicho nesse jogo. Só por parte. Atira que eu tenho que te atirar de volta. Eu tenho 81 mortes. Eu vou matar isso aqui. Putanas. 2. Gira. Desvia. 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 Eu já morri tanto nos outros que eu tô achando que o primeiro tem que descarregar também. Eu já morri. 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 E é isso aí gente, Crash Bandicoot 1, remasterizado completo. Como eu já falei, eu não ligo para quem desenvolveu porra nenhuma, porque eu sou um arquivo arrombado, e agora o que eu faço? Não sei, eu posso tentar fazer 100% Só que eu não estou muito afim também não. Só quero procurar aqui uma coisa, aqui é a Sunset Vista, a primeira fase com a chave, Cadê a segunda fase com a chave? Aqui, Jovem of Darkness. Ah, foda-se. Esse jogo é realmente bem curtinho. É isso aí, Crash Bandicoot. Errei. Finalizado. Não 100%. Acabou aqui. Mais para frente eu vejo qual vai ser a próxima série, eu acho que vou meter um Dark Souls 1. Ou, sei lá, um... Não sei, depende do que eu estou afim de jogar no momento. É isso. Até uma próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.